Oi meninas, eu vou preparar pra vocês aqui um pâté simples, fácil, né? E rápido. Bom, eu vou fazer um pâté de presunto, né? De presunto. Pode fazer de frango, né? De atum, de sardinha. Isso vai da preferência de vocês. Bom, nossos ingredientes, creme de leite, maionese, né? É, mostarda, pimenta do reino. Pode também usar salsinhas, né? Cheiro verde. Do seu, é, tudo do seu gosto, a sua preferência, né? Eu não vou usar o cheiro verde, nem salsinha, nem cebolinha, por causa que meu filho não come, né? E ele também, às vezes, dá uma reação alérgica nele. Então, eu vou evitar, né? Já pinguei até um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal aqui, né? Bem pouquinho. Bom, primeiro eu vou pegar a maionese, vou pôr, como que é só pra mim, pro meu filho, fazer pouco, né? Uma colher e meia de maionese, né? Um pouquinho também, uma colherzinha só, né? Se você quiser fazer a medida, né? De creme de leite. Pode usar também o requeijão, né? Como aqui em casa eu tô sem o requeijão, gente, me desculpa, né? Tô sem o requeijão. Também outra coisa, gente, que pode usar é o azeite de oliva, também aqui em casa está sem, né? Aí você vai e mexe, né? Pra penetrar todos os dois ingredientes, né? Aí penetrou todos os dois, né? Ou os três, você pode usar o requeijão. Aí agora você vai adicionar, né? O presunto, né? Pode botar mesmo, presunto, né? Tudo. Aí, continue mexendo o presunto. Aí, esse é o nosso pâté. Bem legal, gente. O meu pâté preferido não é esse, mas ele fica super gostoso. O meu pâté preferido é o de frango. Adoro o pâté de frango. É uma delícia. Bom, como eu já tinha jogado uma pitadinha de sal, né? Então, eu não jogo mais. Vocês jogam, né? Do seu gosto. Aí você joga um pouquinho só de pimenta do reino, pois dá um gostinho a mais também, né? E entre os outros ingredientes que eu falei pra vocês. Salsinha, aí fica bem mais delicioso. Isso aqui é só pra me lanchar mais o meu filho, né? Pra ter um lanchinho básico na tarde. Isso com um sucozinho natural. Depois, gente, evitamos tomar refrigerante, né? Pois eu tive a minha gestação agora, né? Eu estou ainda de resguardo. Né? Dois meses. E a minha filha tá sentindo muita cólica. Então, eu estou evitando refrigerante. Então, a gente já se... Já se comoveu, né? Sentar com o refrigerante. E acabamos já acostumando com o suco natural. Bom, mexer bastante aqui a mostarda. Agora, eu vou jogar um pouquinho de mostarda. Só um pouco mesmo, gente. Não precisa ser muita mostarda, não. Só basta um pouco. Aí, a gente mexe mesmo bem pra entrar, penetrar os ingredientes. Depois que penetrou todos... Olha como ele fica, gente, pastoso, né? É um pâté. Então, aqui em casa, a gente costumava comprar pâté já pronto. Eu achei não muita vantagem, né? Você gasta bastante. Então, eu prefiro eu mesma pegar e fazer o meu pâté caseiro em casa. E olha que eu vou contar a verdade. Sai muito mais gostoso. Pelo menos eu acho, né? Minha opinião. Bom, e aqui estão os meus pães já cortadinhos, né? Pode ser pão de forma... Aquele de sete grãos, né? Como aqui em casa tá sem, mas eu adoro aquele de sete grãos. Light também, né? Eu uso esse daqui comum mesmo, né? Que até sai mais barato, né? Porque o de sete grãos tá horrível, gente. O valor tá horrível, caríssimo. Aí agora eu venho com o pâté. Ai, meu Deus do céu. Que delícia. E vou passando no meu pão. Pode ser em torrada. Pode ser até nesses biscoitinhos aqui, gente, ó. Né? Creme crack. Né? Você pode usar ele. Ou pode até esses aqui, né? Que é clube social, né? Também fica uma delícia. Mas eu prefiro, minha vez, no pãozinho mesmo. E naquelas torradinhas. As torradinhas, gente, eu também faço. Depois eu vou postar mais vídeo pra vocês de outras dicas, né? De casa. Isso aqui você pode, gente, receber alguém na sua casa, né? E fazer. Pode cortar ele até em quadradinho pra ele ficar bem pequenininho. Como aqui é só eu e meu filho, né? Ó. Faço assim e eu tampo. Se você quiser fazer uma outra camada, você pode estar colocando alface e tomate, né? Olha como ele fica, gente. Ó. Ó. Por dentro. Né? Vou quebrar pra vocês verem. Assim lá por dentro, ó. Ai, que delícia. Aí fica essa pastazinha mesmo, que ali é o patê, né? Então tá assim. Tá aí, gente. Patê simples, fácil, né? E rápido. Gastei aqui uns 10 reais, pois comprei a mostarda, a maionese, né? O pão e o creme de leite, né? E aí os outros ingredientes você já tinha em casa, como o sal, né? E a pimenta do reino. Aí você pode usar entre os outros, como o azeite, né? E a salsinha, né? O cheiro verde. Como você preferir, né? Do seu... Ah, caso vocês queiram passar um pouco de molho shoyu também, fica bom. Mas também não exagera, né, gente? É só um pouquinho pra dar um sabor mesmo no nosso patê, né? Então ficou aí a dica do patê, né? Pra gente lanchar de tarde, de manhã. Ou pra receber uma visita em casa. E você não tem o que inventar, assim, de rápido. Tá aqui essa receita prática e rápida de fazer. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.